Jogo histórico, Spottin e Barcelona no Space, essa é a casa da Champions, todos os jogos da Liga dos Campeões você só vê aqui, Marcos Antônio bateu, desvio, GOOOOOOOL! No CSA, Michel Douglas, momento todo favorável para o CSA no jogo, expulsão do Tom Bense, bola na trave, escanteio na sequência e o Michel Douglas na primeira trave se antecipando, desvio de cabeça, 1 para o CSA, 0 para o Tom Bense. Fernando Campos! E o Michel Douglas, muito decisivo, reforçando a grande partida que ele faz aqui, aplicado taticamente, agredindo o espaço, muito... Raul Diogo, limpou, rolou Daniel Costa, olha o giro, mandou atrás a poupa! E esse acesso tão sonhado tá mais perto ainda! Uma poupa da entrada da área, a bola vai no cantinho! Vai ao delírio, torcedor do azulão! O que esteve tão perto, 2 para o CSA, 0 para o Tom Bense, feita do Campos! A volta por cima de um jogador...